DJ André Silva Noite Flashback Especial DJ André Silva Noite Flashback 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 A sensação 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 Tchau. 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 Sejam todos bem-vindos, esse é o Esquenta Flash Mask, dia 21. Tchau. Tchau. Esse é o tempo certo de você viver os melhores momentos da sua vida. É dia 21 de maio, aqui no Mesc. Aê, aê. Aê, aê. Tchau. Salve a música. Saí de ela! Saí de ela! Saí de ela, saí de ela, saí de ela! Vai Toninho, vai no pé! Saí de ela, saí de ela! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL